Rondônia, Bruno Pinheiro ao vivo de Brasília com você. Boa noite, Bruno. Igor, a você uma ótima noite. A quem acompanha no Mato Grosso, em Rondônia, ao meu lado, o senador Flávio Bolsonaro, em primeira mão. Muito obrigado em falar conosco ao vivo. Acaba de sair o resultado, a indicação de André Mendonça no Senado foi aprovado. Ontem houve um encontro, muita articulação, cerca de quatro meses, uma resistência muito grande. Qual que é a sensação agora que deve acontecer a partir de agora? Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite para nós todos que nos assistem. Agradecer a Deus por essa vitória, dar os parabéns ao ministro André Mendonça, que por mérito dele, pela capacidade técnica dele, por todo o tempo que ele teve para conversar com os senadores de um por um, independente de partido, de ser de situação, de ser de oposição. E ele hoje na Sabatina foi muito bem. Acredito que tenha convencido os senadores com a sua humildade e a verdade com que ele respondeu as perguntas. E o placar aqui de 47 votos foi bastante significativo e peço a Deus que dê muita sabedoria a ele e faça um bom trabalho na mais alta corte do nosso judiciário. Houve uma dúvida quanto a pergunta do senador Fabiano Contarato sobre aceitar esse casamento das pessoas do mesmo sexo ou não. E a resposta dele, como que surgiu entre os senhores e na base evangélica? O que eu entendi da resposta dele é que ele tem as próprias convicções e ele, como juiz, ele vai seguir o que está na Constituição e aquilo que já está consagrado na jurisprudência. Então ele não é a favor de casamento gay, é um sacramento para a igreja católica, enfim, algo religioso para nós evangélicos. E lá ele tem que observar a Constituição Federal. Então o que eu entendi foi isso, que ele não vai discriminar ninguém e aqueles direitos civis que estão já consagrados no judiciário, não há muito o que ele fazia. Agora a opinião dele pessoal é que, eu acredito que ele deu a entender isso, tanto é que ele não respondeu se a favor ou contra com todas as letras. Mas ficou obviamente subentendido que ele respeita quem pensa diferente dele. Ótimo, já vou liberar o senhor. Só para a gente falar um pouco sobre a filiação, a gente sabe que no estado de Mato Grosso temos o senador Welton Fagundes, que busca uma reeleição. O senhor também se filiou agora no início da semana. Como vai ficar essa articulação e principalmente ao Senado, no estado de Mato Grosso? Eu tenho conversado bastante com o senador Welton Fagundes. Quando da nossa saída para o PL, conversas com o presidente do partido, obviamente eu dei o meu relato de que o Welton é um senador que já vota conosco aqui, não é de agora, é da nossa base, tem alinhamento conosco. Então, falta apenas conversar com outros partidos ali para ver qual será o palanque. Na verdade, com relação ao governo do estado, que precisa ser conversado com outros partidos que estarão na coalizão, se Deus quiser. Mas o Welton Fagundes é um senador aliado nosso. E se depender da minha vontade especificamente, não decido nada sozinho, nós vamos apoiá-lo pela reeleição. Igor, alguma pergunta aí do estúdio? O senador está te ouvindo. Como é que fica, senador? Boa noite, obrigado por falar conosco. O presidente Bolsonaro havia anunciado, mesmo que informalmente, a possibilidade de apoio ao deputado Medeiros, que é aliado de primeira ordem do presidente Bolsonaro, e que já teria também anunciado essa candidatura ao Senado. Vocês pensam em conversar também com o deputado Medeiros e o projeto seria lançado novamente à reeleição, com a possibilidade de apoio ao Welton Fagundes? É como eu disse, tudo vai ser conversado ainda, porque tem a composição com o candidato ao governo do Estado. Agora, Zé Medeiros é um deputado leal desde o início, nunca é o de paraquedas agora. É o que a gente fala que é um Bolsonaro raiz. E, sim, vota tudo conosco na Câmara. Lá atrás ele já tinha manifestado a sua pretensão de vir candidato ao Senado. Agora tem que reanalisar o cenário, porque nós fomos num partido onde já havia um senador do PL e há ali uma vontade muito grande por parte do presidente do PL de apoiá-lo. E o testemunho que eu dei para o presidente Bolsonaro foi o de que o Welton Fagundes é um senador que é da nossa base aqui. Enfim, mas eu acredito que o Zé Medeiros é uma pessoa que tem qualificação e, independente do que aconteça, da decisão que seja tomada, ele vai caminhar conosco e nós vamos ajudá-lo também a continuar nos ajudando aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, senador. Obrigado. Obrigado, senador, mais uma vez, tá bom? Obrigado, Bruno. 18 horas e 17 minutos, conversando ao vivo com o senador Flávio Bolsonaro.